Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Responde Aí, onde eu respondo em vídeo aqui no YouTube algumas das principais dúvidas dos inscritos aqui do canal e também dos seguidores lá do Instagram. E no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte questão, que é muito recorrente e muito interessante, do seguidor Lucas, que me mandou um direct lá no Instagram. E ele me enviou a seguinte pergunta, qual MEI que eu devo abrir para trabalhar com entregas por aplicativo? E a pergunta chega exatamente dessa forma, né? Qual MEI eu devo abrir? Então, moçada, vamos diretamente ao assunto sem enrolação. O que você precisa ter em mente é que existe apenas um MEI, é tudo igual, é tudo a mesma coisa e ponto final. Não existe esse negócio de você abrir um MEI específico, ok? Existe apenas um MEI e dentro do MEI existem duas modalidades, um MEI tradicional e um MEI caminhoneiro e é somente isso. O que você precisa cuidar na hora de abrir o seu CNPJ também é que você precisa colocar o código KINAI, que é a atividade que você vai exercer aí no seu negócio. Isso que é o que realmente importa. Então, para deixar esse vídeo bem completo, nós vamos aqui para a tela do computador, que eu fiz aqui um slide muito prático e eu vou te mostrar aqui quais são os códigos KINAI que você precisa registrar aí na abertura do seu CNPJ também para você trabalhar com entregas. Seja motoboy, seja entregas por aplicativo, seja o transporte com fiorino, quem trabalha com transporte rodoviário de cargas e até mesmo os códigos KINAI para você se encaixar como MEI caminhoneiro, o vídeo está bem completo. Mas antes, moçada, lembrando, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e também não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações dos vídeos. E lembrando, se você quer ter a sua pergunta respondida em vídeo aqui no canal, basta você deixar qualquer comentário em qualquer vídeo aqui no canal com a hashtag responde aí ou basta você me mandar um direct lá no Instagram. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Bora lá então, eu fiz um slide muito prático aqui para compartilhar com vocês quais são os códigos KINAI no ano de 2023 para você registrar na abertura do seu CNPJ MEI, certo? Então, códigos KINAI para MEI entregador 2023. Aplicativos, transporte de cargas e mudanças, né? Galera que trabalha com veículos utilitários de carga, seja uma picape ou até mesmo uma fiorino. E também, é claro, o MEI caminhoneiro, certo? Então, vamos lá. Para motoboys e entregas por aplicativo, existem basicamente dois códigos KINAI, tá? O código KINAI é o 5320-2-01, que é o entregador de malotes independente, serviço de malote não realizado pelo Correio Nacional. Essa é a descrição e este é o código. Este código que você está vendo aqui na tela. Este código KINAI vale tanto para motoboy, como quem vai realizar entregas com carro de passeio e até mesmo com fiorino, tá? Não tem problema. Agora, se você vai realizar entregas por aplicativo com moto, existe um código KINAI específico, tá? Que é o 5320-02-02, que é o motoboy independente, serviços de entrega rápida. Independentemente se você vai trabalhar com o aplicativo ou se você vai trabalhar fora dos aplicativos, você tem seus clientes próprios e você trabalha com uma moto, você pode usar esse código KINAI, tá? Porém, esse código KINAI, ele é específico para motoboy, ok? Se você não possui uma moto, você pode usar esse aqui, ó, entregador de malotes independente. 5320-02-01. Eu utilizei esse código KINAI aqui por um bom tempo e eu fui liberado em plataformas como Log, Shipify e Amiflash, que agora o aplicativo mudou a nomenclatura, se chama Americanas e entrega Flash, né? Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então, esses são os códigos KINAI e existe um código KINAI específico para Uber e 99, né? Lei de driver transporte por aplicativos, tá? Que é o motorista por aplicativo ou não, independente, que é o 5229-0-99. Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Ou seja, se você trabalha transportando passageiros, você pode utilizar esse código aqui, tá? Não tem problema. Você que trabalha com aplicativos em específico ou não. Se você tem seus próprios clientes, você pode usar esse aqui, tá? Mas resumidamente, então, Uber e 99 usa esse aqui, o 5229-0-99. Motoboy usa esse aqui, 5320-2-02. E quem trabalha com entregas por aplicativo, Log, Shipify, Borso Delivery, Amiflash, enfim, e trabalha com carro de passeio ou até mesmo Fiorino, usa esse aqui, 5320-2-01. É somente isso que você precisa ter em mente, tá? Bem resumido aqui. Explicado, então, quais são os códigos Kinei para motoboys e entregas por aplicativo e até mesmo motorista por aplicativo, agora vamos aqui para o segundo, né? Nosso segundo slide, que é o transportador de cargas, conhecido como TAC, transportador autônomo de cargas. Aí já é a galera que não trabalha por aplicativo. É a galera que tem um veículo utilitário de carga, né? Ou tem até mesmo uma picape, uma saveira, uma estrada, trabalha com transporte remunerado de cargas, presta serviço para terceiros, agrega em transportadoras, tem seus próprios clientes, ok? Faz até mesmo ali algumas mudanças municipais. Então, esses são os códigos Kinei, tá? Então, transportador ou transportadora de mudanças independente, que é o 4930-2-04, transporte rodoviário de mudanças, tá? A galera do frete, a galera do carreto, ok? Pode utilizar esse código Kinei aqui, que não tem problema, ok? E o outro código Kinei, a outra opção, é o transportador ou transportadora municipal de cargas não perigosas, carreto independente, que é o 4930-2-01, que é o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças municipal. Lembrando que você pode ter os dois códigos Kinei lá no seu CNPJ. Você pode cadastrar um código Kinei como atividade principal e você pode ter até 15 códigos secundários. Então, você pode ser aqui, ó, um transportador de mudanças independente, pode ser um transportador de cargas não perigosas e você também pode ser um entregador de uma Lodice independente e você também pode ser um motoboy independente e também pode ser um motorista por aplicativo. Não tem problema, você pode cadastrar vários códigos Kinei lá no seu CNPJ. Essa aqui é a dica que eu dou para vocês se você trabalha com tudo isso que eu venho falando até o momento. Então, basicamente, é isso, tá? Tenho uma Fiorino, quero agregar em transportadoras, ok? Quero emitir nota fiscal de prestação de serviço, né? Quero trabalhar com aplicativos. Então, vocês podem usar todos esses códigos Kinei aqui, porém, você precisa escolher um como principal, ok? No caso, você tem uma Fiorino, você trabalha na modalidade de agregado e lá no final de semana você tem uma motinho ou no final de semana você faz alguma entrega por aplicativo, você pode cadastrar este aqui como código Kinei principal, tá? O transportador municipal de cargas não perigosas. E depois você coloca os outros como atividades secundárias, ok? E explicada essa situação, agora vamos para o meio caminhoneiro que aí tem uma certa diferença, tá? Inclusive em relação à tributação, tá? Então, no meio tradicional você vai pagar mais INSS, ok? 12% de INSS, que é 12% em cima do salário mínimo vigente, ok? Já no meio tradicional você paga 5% sobre o salário mínimo vigente, ok? Então, dá uma certa diferença aí. Então, tem essa diferença, tá? O meio caminhoneiro pode ter um faturamento a mais, faturamento bruto mensal, porém, ele paga mais imposto, tá? Essa é a diferença entre o meio caminhoneiro e o meio tradicional. Então, vamos lá. Quais são os códigos Kinei para o meio caminhoneiro? O transportador autônomo de carga municipal, que é o código Kinei 4930-2-01. O transportador autônomo de cargas intermunicipal, interestadual e internacional. E esse, de fato, é o código Kinei para o meio caminhoneiro. Esse código Kinei foi lançado recentemente, que até então ele não existia. Só existia a opção anterior, que é o transportador autônomo de carga municipal. Agora você pode trabalhar com transporte interestadual, intermunicipal e internacional, ok? Foi aí que entrou em vigor a lei do meio caminhoneiro, que é o código Kinei 4930-202. Se você vai se formalizar como meio caminhoneiro, eu te aconselho a colocar este código Kinei aqui como código principal, ok? E os outros você coloca como secundário. Também tem o transporte autônomo de carga de produtos perigosos, que é o código Kinei 4930-2-03. E nós temos o transportador autônomo de carga mudanças, que é o 4930-2-04. No meio caminhoneiro você pode colocar apenas estes códigos Kinei desta tela aqui, apenas estes quatro, ok? Se você vai trabalhar como meio caminhoneiro, você já não pode incluir lá o entregador de malotes independente. Ou seja, se você vai trabalhar como meio caminhoneiro, você não pode trabalhar prestando serviço para aplicativos, ok? E também se você notar, aqui no meio caminhoneiro, exemplo, o transportador autônomo de carga municipal, que é o 4930-2-01, ele se repete aqui no meio tradicional, aqui ó, 4930-2-01, que é o transportador municipal de cargas não perigosas, carreto independente. Aí você deve estar se perguntando, mas Robson, eu posso cadastrar este código Kinei no meio tradicional e posso cadastrar no meio caminhoneiro também? A resposta é sim. Porém, não é somente você cadastrar este código Kinei lá na abertura do seu CNPJ-MEI. Você precisa optar pelo regime tributário do meio caminhoneiro, ok? Então você precisa selecionar meio tradicional ou meio caminhoneiro. Este é o primeiro ponto. Depois que você seleciona meio tradicional, aí vai ter estas opções aqui que você pode incluir. E se você selecionar meio caminhoneiro, você pode incluir estas opções aqui, ok? Então, este transportador autônomo de cargas municipal, você pode ser um MEI tradicional e você pode ser um MEI caminhoneiro com o mesmo código Kinei. Não tem problema nenhum. É claro que no MEI caminhoneiro você vai pagar mais imposto, porém você recebe mais. No MEI tradicional você recebe menos em relação a valores brutos e você paga um imposto menor. É basicamente isso. Por isso que é importante você estudar. E é claro que o MEI caminhoneiro, ele é interessante para quem fatura mais de R$6.750 por mês. Abaixo disso, você pode ficar no MEI tradicional, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, certo? Então, moçada, esses são os códigos Kinei. Essas são as informações importantes, informações relevantes que você precisa ter em mente na abertura do seu CNPJ também. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo informativo aqui no canal. Lembrando que se você tem dificuldade na abertura de um CNPJ também, o canal já tem o parceiro contábil, que é a BN3 Contabilidade, atendimento online e digital nos quatro cantos do país. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Basta você acessar que você vai entrar na página da empresa. Você pode entrar em contato via WhatsApp com o pessoal e é só você dizer que é uma indicação do Robinho do canal Digital Tech RS que você vai ser bem atendido e tem um desconto promocional para você que vai abrir o CNPJ também agora em 2023 com o pessoal da BN3 Contabilidade. Link aqui na descrição. Lembrando, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de me seguir lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, valeu e fui!